Boa tarde, hoje nós recebemos aqui o Capitão De Rit, eleito deputado federal por Sorocaba e região e outras cidades da São Paulo também, né? Sim. Recebemos muitas fotos lá, né? Seja bem-vindo. Obrigado, é uma satisfação estar aqui na nossa querida cidade de Sorocaba, participando mais uma vez no programa e podendo levar aos amigos sorocabanos aí um pouco da minha história e um pouco do que eu pretendo fazer, não só pela região, mas por todo o estado de São Paulo. Você é uma pessoa que, de repente, surgiu, assim, quando a gente estava apurando os votos aí, daí alguém falou lá, tem esse tenente, Capitão De Rit ou qualquer coisa, parece que ele é de Sorocaba, mas você não se inscreveu por Sorocaba, foi? Como é que pintou essa candidatura? É, então, o meu domicílio eleitoral é São Paulo. Desde os 18 anos de idade, quando eu ingressei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, transferi o título para a cidade de São Paulo. Ah, sim. Porque eu teria ali mais quatro anos que eu estaria morando, inclusive morei na própria Academia Militar. E transferi o título para lá e lá ficou. E quando eu me formei, fui trabalhar em Osasco, morando aqui em Sorocaba ainda. Fiquei dois anos e meio, viajando, morando aqui, trabalhando lá, aí veio a minha transferência para a Rota. Aí, sim, de fato, eu fui com a minha esposa para lá e passamos a morar na cidade de São Paulo. A minha esposa aqui é de Porto Feliz, a família toda dela é da região também. Então, a sua família, como pai e mãe, é de Sorocaba? Todos. Eu não tenho nenhum parente fora de Sorocaba. Ah, tá. E a sua esposa é Porto Feliz. Porto Feliz. Muito bom. E você é casado e, você estava me contando, você tem dois filhos. Dois filhos. O Gabriel fez seis anos agora em setembro e o Gustavinho ontem fez dois meses. Ele nasceu no dia 16 de agosto, primeiro dia da campanha aberta. Poxa vida, então ele é uma pessoa que te ajudou na campanha. Ah, foi uma bênção. É o seu troféu, né? É, uma bênção de Deus. Mais um filho, uma alegria muito grande. E, sim, dá um combustível a mais para a gente poder lutar por um Brasil melhor. Muito bom. Então, você agora é capitão. Isso foi uma promoção que ocorreu há poucos dias, há poucas semanas. Sim, a promoção ocorreu no dia 25 de agosto, mas como eu já tinha registrado o nome da candidatura Tenente de Rite e eu também estou no posto de Tenente há mais de 10 anos, é assim que as pessoas me conhecem. Conhecem o Tenente de Rite da Rota, do Corpo de Bombeiros, de Osasco, então deixamos assim. Na época da campanha eu nem citei, não mudei nada e tão logo saiu o resultado das eleições, eu contei para o pessoal. A sua origem é mais Corpo de Bombeiros ou é mais Rota? Como é que é essa história? É uma mescla dos dois, mas eu trabalhei mais tempo no policiamento. Eu fiquei por quase 10 anos na atividade operacional do policiamento, um bom tempo na Rota. Em Osasco. Osasco antes, três anos em Osasco, depois quatro anos na Rota. Mas a Rota não tem especificamente uma área de São Paulo, é geral, é isso? Rota é o estado de São Paulo. Não importa onde você é mandado. Onde há necessidade, a Rota é empregada. Eu cheguei a trabalhar em operações até em Presidente Prudente, bem distante da capital. Nossa. Pela Rota. E após esses anos na Rota, fui trabalhar na formação dos novos soldados e aí depois resolvi prestar o concurso interno para o Corpo de Bombeiros e estou há três anos no Corpo de Bombeiros. É mais tranquilo? Olha, as pessoas costumam achar que é mais tranquilo, mas não é. O Corpo de Bombeiros também é uma profissão muito arriscada. Sim, sim. Há exemplo dessa última tragédia que eu trabalhei 13 dias lá no incêndio seguido do desabamento do arco do Paixão. Ah, você esteve lá? Trabalhamos 13 dias. Na verdade, a minha função lá foi o relacionamento com a imprensa. Eu estava na função, a função que eu exerci no Bombeiro era de porta-voz da instituição. Mas os bombeiros que lá estavam, a exemplo da profissão, por segundos não tivemos uma tragédia também com homens do Corpo de Bombeiros. É, a gente notou bem aquilo, né? A televisão mostrou muito aquela cena trágica lá do desmoronamento e infelizmente aquela vítima que estava... Prestes, né? Não, e estava já amarrada com vocês, né? Aconteceu alguma coisa ali que o nó partiu, sei lá o que aconteceu, o que foi, né? Na verdade, o cabo não suportou a tensão sofrida, né? Sim. Por conta dos escombros que acabaram... Ah, que os escombros foram, levaram tudo junto. Exato. Vamos falar um pouquinho sobre a sua atividade nova de parlamentar. Você foi eleito com... Perdão. Com quantos mil votos? 119 mil e 34 votos. Só 119 mil votos. Que beleza. Isso dava para eleger quantos? Quantos você trouxe juntos com você? Não, na verdade, o coeficiente eleitoral desse ano varia muito da coligação partidária. Em alguns partidos, a exemplo do PSL, ele com 30 mil votos estaria eleito. Então você trouxe mais três com você, pelo menos. Não, na verdade, no meu partido não. Para ser eleito pelo meu partido, o meu partido, PP, o progressista, foi o maior coeficiente eleitoral. Precisaria de 88, 80 mil. O último que entrou, entrou com 88, 87 mil. Foi um risco grande. Sim. Pela primeira candidatura minha, mas eu estava bem confiante porque, como eu disse já algumas vezes, não fui eu que quis isso. Acho que Deus preparou e aos poucos os meus próprios seguidores e amigos foram falando você tem que encarar um desafio político. Seguidores, você fala de Facebook, mídia social, redes sociais. Dos 645 municípios do estado, eu tive votos em 623 municípios. Nossa. Somente em 22 municípios do estado eu não tive votos. E isso você postando praticamente todo dia alguma coisa na mídia social? Sim, somente relacionado à minha profissão. Eu sempre, eu costumo dizer, quando a gente faz as coisas com amor, elas tendem a ter um sucesso. A minha carreira foi assim, com muito amor, dedicação, trabalho em prol da sociedade. E aí acabei ganhando uma notoriedade na época da Rota, depois também no Corpo de Bombeiros, por conta do trabalho. E aí com essa crise política, vários casos de escândalos, de corrupção, os seguidores das redes sociais começaram a falar, tenente, na época tenente, tenente, senhor tem que sair candidato, a gente precisa de pessoas honestas para renovação na política. E o reflexo disso foi realmente a força da rede social. Eu acho que também aí tem um fator do clamor da sociedade que estava precisando um pouco ouvir algumas mensagens voltadas à segurança. Também. A gente tem problemas graves no país, na área de saúde, na área de transporte, na área de educação, mas me parece que a sociedade se sentindo um pouco abandonada na questão da segurança, quando a gente surge alguém que fala um pouco essa linguagem, e isso tem atração da população. Não, também. Foi um fator importante para que as pessoas realmente olhassem para mim de uma maneira diferente, porque é um problema que aflige a população. Hoje em dia o criminoso no país, como eu falei na rádio ontem, o criminoso tem a certeza da impunidade, porque a nossa legislação favorece a vida criminosa. E isso nós temos que trabalhar para mudar. Isso é você tomar posse já agora no ano que vem e vai estar trabalhando numa nova situação, com uma, digamos, uma Assembleia Legislativa, melhor, Assembleia Legislativa, Câmara Federal lá, praticamente nova. Não é nova, mas metade dela praticamente foi mudada. E vai ter muita gente inexperiente. Você é um deles que não tem a experiência de estar lá. Como é que vocês vão ter essa questão desse aprendizado de como as coisas andam em Brasília? Sim, eu já venho me preparando há mais de dois anos para essa nova função. Desde que eu aceitei esse desafio, além da minha formação, estou no último semestre do bacharelado em Direito, e também tenho uma pós-graduação em Ciências Jurídicas. Aonde? Na Unixul, em São Paulo. Sim. Eu venho me preparando já e conto também com a ajuda e experiência dos nossos irmãos que lá já estão. A exemplo do senador Major Olímpio, a exemplo do Capitão Augusto, a exemplo do Eduardo Bolsonaro, que é um grande amigo meu pessoal também. Então, eu tenho certeza que unidos nós faremos um belo trabalho em prol da população. E você vê isso como mudanças especificamente em que área que vocês pretendem agir? A minha base, a minha especialidade é a segurança pública. Então, a gente aposta muito na diminuição da maioridade penal, na renovação. Vamos pegar essa questão da maioridade penal. É uma questão sensível e a gente percebe que tem muitos que defendem que o criminoso, a partir dos 18 anos, merece um tratamento daquele que tem 17 anos e meio ou 17 anos e 11 meses. E a gente, por outro lado, tem os que dizem o seguinte, a geração que está aí hoje é muito mais, entre aspas, madura do que a geração de 30 anos atrás, quando foi feita isso. Como é que vocês estão olhando essa questão? Qual seria essa maioridade penal que vocês pretendem trazer? Eu acredito que a partir dos 16 anos de idade, muito indo ao encontro do que o senhor fala, que o jovem hoje tem muito mais acesso às informações, ele já sabe distinguir o que é certo do errado. E com 16 anos de idade, ele cometendo crimes graves, exemplo de vários casos que a gente já conheceu até de perto. É vivência, né? É vivência. Hoje, o próprio crime organizado contrata adolescentes criminosos para trabalhar para o crime. Vou falar exemplo do roubo, do tráfico de entorpecentes. Por quê? Porque sabe que se for preso, vai passar um mês recolhido, dois no máximo, e já vai estar fora da fundação casa, podendo delinquir novamente. Então, nós acreditamos que a redução para 16 anos de idade seria um fator muito importante para que a gente... E, além disso, não só a diminuição, mas o enrijecimento da legislação penal e da lei de execuções penais. Mas isso vocês vão conseguir, talvez, uma maioridade dos legisladores para isso, uma aprovação para isso? Porque isso é um tema bastante sensível, né? Eu acredito que sim. A exemplo do que você falou no começo do nosso bate-papo, houve uma renovação muito grande. E muita gente que está alinhada com o nosso pensamento, na verdade, não é nosso. É um pensamento preponderante da população. Hoje em dia, um cidadão com 17 anos de idade, sabendo que ele vai ficar preso dois, três meses, e vai recolhido, na verdade, esse é o termo correto, na fundação casa, isso favorece com que ele cometa crimes, que ele fique na vida delituosa, e acaba porque a sociedade fica sem prejudicada. E veja, a gente observa, às vezes, por entrevista em televisão, às vezes, por entrevistas que a gente recebe pelo WhatsApp, alguma coisa assim, de pessoas realmente, jovens, que já estão no crime há algum tempo e falam aquilo com uma maior desenvoltura e já assumem a posição da delinquência ou da criminalidade. E são pessoas que foram simplesmente deixadas atrás na vida. abandono de família, abandono pelos pais, as influências que ele tem ali, não tem uma escola, ou se tem a escola, não chego na escola. E, sobretudo, eu acho que eles não têm, assim, um parâmetro ético, moral, que eles possam mirar-se ou seguir alguma coisa. que, infelizmente, tem que ser um pouco o exemplo que acontece no nosso país, onde a gente vê tantas pessoas que deveriam ser exemplos e que não são exemplos. Minha pergunta é essa. Desculpe fazer esse preâmbulo para colocar a minha pergunta. O que fazer exatamente com essa geração aparentemente perdida? O que é possível? Porque não basta levarmos a punição. Tudo bem, a punição é o que vai salvar um pouco. Mas como fazer para evitar esse caminho? Olha, sem fazer alusão a nenhum, partidária nenhuma, mas eu creio que isso seja reflexo dos últimos 13, 14 anos. Sim. É claro que o investimento na educação é o melhor caminho. Então, nós temos que investir na educação das nossas crianças, dar um ensino de qualidade a elas, e também resgatar o patriotismo, o civismo, para que eles possam crescer e evoluir, não só em suas áreas profissionais, mas também como pessoa, amando a pátria. Agora, para essas que já estão na vida criminosa, tem que existir uma punição adequada. E quando eu falo em punição, e também serve para o criminoso adulto, hoje o criminoso, pela nossa lei de execuções penais, ele cumpre um sexto da pena. Então, dou o exemplo sempre do homicídio. Mataram uma pessoa, pena máxima 30 anos, um sexto da pena são cinco anos. Não há um brasileiro que ache justo uma pessoa que matou alguém ficar apenas cinco anos presa. É claro que o sistema penitenciário também requer mudanças. Não simplesmente coloca ele recolhido. Não. A exemplo de um norte-americano, Gary Becker, escreveu a teoria econômica do crime. E uma das coisas que ele, brilhante obra dele, que inclusive ganhou o prêmio Nobel em 1992. Prêmio Nobel? É, teoria econômica do crime. Gary Becker, ele fala que uma das coisas para diminuir a incidência criminal, o crime é um negócio como outro qualquer. Ele encara o crime como um negócio. E o custo do crime, nos países onde a criminalidade é muito alta, o custo é muito baixo. Ou seja, compensa para o criminoso. Uma das maneiras de... O crime compensa. O crime compensa para o criminoso. Sim. E aqui no Brasil, a gente tem que diminuir a criminalidade, diminuir os índices criminais. De que maneira? Com uma polícia eficiente, com uma legislação severa e com um sistema prisional que neutralize e inabilite o criminoso para a vida delituosa. Ou seja, depois que vai preso, ele tem que perder o contato com o crime. E lá, se ele puder aprender uma profissão, trabalhar, seria melhor ainda. Você está colocando uma questão que nem sempre é levada em consideração com quem fala sobre a questão da segurança. É a questão prisional. Porque parece que prendeu, foi julgado, colocou na cadeia. Fala-se cadeia e ninguém fala das condições da cadeia. Ninguém fala que lá dentro da cadeia tem pessoas que vão sair lá com uma missão, sabe? Eles vão sair lá com uma missão específica de liquidar alguém, matar alguém, senão ele vai sofrer revés ou alguma coisa assim. ou faz parte de um pagamento, faz parte de uma família que é montada, faz parte de um esquema. E poucas pessoas falam de fato da construção de um sistema prisional, não apenas concretamente, não apenas a edificação, mas uma filosofia voltada para, se possível, a recuperação, se não a recuperação, a amenização do criminoso. Isso é importante por duas questões principais. E quando eu falo que o criminoso tem que enrijecer a legislação penal, que o criminoso não cumpra mais apenas um sexto da pena, ou se for reincidente um quarto, porque essa é a realidade da lei de execuções penais, que ele fique preso 80% do tempo da condenação no mínimo, as pessoas falam, nossa, a gente vai ter que construir milhares de presídios a mais e a população carcerária só vai aumentar. Eu falo não, porque a partir do momento que o criminoso olhar para um outro bandido que está ficando, ao invés de ficar um ano preso, está ficando sete, oito, ele vai falar, opa, peraí, já não está compensando mais esse negócio chamado crime, já não está compensando mais. E lá dentro, infelizmente a gente sabe que tem pessoas que comandam organizações criminosas. Como resolver isso? Dando condições para os profissionais que trabalham lá, porque a vida dos profissionais da administração penitenciária é uma loucura o que eles passam. nos Estados Unidos o que deu certo... Tem um acordo tácito, está tudo mais ou menos para manter controle, você fica aqui, fica ali e se controla. O que deu certo em países evoluídos, Europa, Estados Unidos, enfim, privatização dos presídios. Não estou falando que eu sou a favor ou contra, mas lá funcionou com celas individuais. Então ele não tem contato com ninguém, não tem acesso a celular, ele não tem contato com outro cara que comete um outro... Mas aí você está falando solitária, nos casos extremos. Não, não é solitária, cela individual para cumprir a pena. Coloca a cela dele lá e daí ele não tem contato com ninguém, comunicação, ele está lá para cumprir a pena dele. Mas em determinadas horas ele tem o banho de sol, a refeição, essa coisa, não, tudo bem. A condição de realizar um trabalho. Agora que no meu ponto de vista nós temos que acabar é com a impunidade e além disso, no nosso país o criminoso recebe um auxílio reclusão de R$ 1.318,00. Isso é um fato mesmo? Fato. Mas são todos? O que é necessário para receber? Não, tem alguns requisitos. Tem alguns requisitos. Porque parece que é uma coisa genérica e não é bem genérica. A gente não pode generalizar e falar todo preso recebe. Não, mas eles recebem. Aquele que estava trabalhando ou tinha algum trabalho no ato da sua prisão ou da... Ele recebe. Mas é uma boa parcela, muito grande, uma parcela grande e recebe R$ 1.318,00, que é superior ao salário mínimo. Sim. Então, fica nítida. E a vítima não recebe nada? No nosso país, nós temos que... Isso é um desejo meu também. Criar uma maneira de indenizar a vítima do crime. Porque se a família... Lógico que uma vida não volta atrás. Sim. Claro que não. Mas o criminoso roubou um carro, etc e tal, e aconteceu alguma coisa, bateu o carro, deu perda total, não tinha seguro. Aquele criminoso que estava no carro, que foi batido, ele vai trabalhar enquanto estiver preso para poder pagar o dano para aquela vítima. Esse é um dos princípios. Mas, claro, a gente tem que sentar com profissionais, com assessores jurídicos, experientes, para fazer um projeto de lei adequado para que realmente seja aprovado. Capitão Derrite, nós estamos chegando ao final, nossa conversa passou rapidamente, mas eu acho que ela foi bastante produtiva e bastante elucidadora. Só as palavras finais para o nosso Até Logo. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui na minha querida cidade de Sorocaba. Digo a vocês que criarei, além do escritório político na capital, um aqui em Sorocaba para dar um atendimento especial para a nossa região, sempre trabalhando em prol da nossa sociedade e para um Brasil melhor. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço.